Senhorita! Senhorita! Por gentileza, pode me dizer onde eu consigo um exemplar do Wall Street Journal? Estou tentando descobrir a cotação da bolsa para saber como vai o meu controle acionário. É tão difícil saber a cotação aqui, né? Au revoir! O que está fazendo aqui? Olha, uma história muito engraçada. Eu já estava na estação. Passagem na mão. Aí eu disse assim, por que eu vou sair deste lugar, meu Deus? Eu adorei isto aqui, então pretendo ficar um pouquinho mais. Sorte sua, hein? Freddy! 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 Não há espaço suficiente para nós dois operarmos em Beaumont, senhor Mer. Sabe o que eu acho? Que você está com medo. De quê? De mim, competição. Você é o maioral nesta cidade há muito tempo. Acha que é o dono do lugar? Lenda! Mas que bobagem, eu não tenho medo de você. Claro que tem, e deve ter mesmo. Sou mais jovem que você. Tem melhor aparência. Eu sou o mais magro. Posso lhe expulsar daqui quando quiser, viu? E eu mandaria prendê-lo de novo.